Esse som agora Quero me dedicar pra pessoas iguais Iguais a gente Tudo sem futuro Apesar de eu estar por dentro aí do negócio, mas... Descaumou a gente Te desas meus senos Nome Christos 전vala a gente Tuda te o mesmo Como no cobran Nome God Descaumou Te descanso, 95% E aí E aí E aí